A característica de Noé, ele era santo, ou podemos dizer que Noé tinha santidade aos homens, parece difícil para Noé, em meio a uma grande geração, só ele, acha graça aos olhos do Senhor, Aleluia, a Bíblia diz que Noé, Noé, foi quem achou graça aos olhos do Senhor, porque Noé andava com Deus, andava com Deus, quem anda com Deus é porque, está pertinho de Deus, tem contato com Ele, é amigo de Deus, e para ser amigo Dele tem que ser separado, ou glória a Deus, tem que ser separado, porque aquele que te chamou é santo, e sempre vó é santo também, Aleluia, você quer ser amigo de Deus, então você tem que ser separado, você não pode mais viver a mesma vida, porque quem está em Cristo é nova criatura, já passou, Aleluia, aquele homem já morreu, agora ressurgiu o novo homem, Cristo Jesus, Aleluia, agora você é separado, você é servo, você é servo de Deus agora, agora você não faz mais a vontade do diabo, você agora faz só a vontade do Senhor, Aleluia, Deus está procurando pessoas que se separem, para ter comunhão, para ter dignidade, para ter relacionamento com Deus, e para Deus revelar os seus mistérios, Ei, Deus está querendo de nós santidade a Ele, levante a mão que eu vou lançar uma palavra para a frente, nessa noite, segundo a palavra do Senhor, e o Espírito que já opera em nosso meio, vida serão impactadas por esta palavra, o Espírito Santo de Deus, Ele vai trabalhar a partir de hoje, escute isso igreja, que eu não estou falando por emoção, eu estou dizendo aquilo que estou recebendo agora, do Senhor Deus Todo-Poderoso, Pessoas aqui nessa noite, vão começar, aleluia, a sentir algo forte de Deus, Pessoas aqui nessa noite, vão começar a colocar em prática, a sua fidelidade ao Senhor, pessoas aqui nessa noite, vão começar a viver uma vida reta, diante do seu Deus, Pessoas aqui nessa noite, vão começar a obedecer a Deus no espreito, Pessoas aqui nessa noite, vai começar a descer a casa do obeiro, a chenjoar, a se consagrar, e viver uma vida, separada para Deus, comece agora no nome de Jesus, recebe esta palavra, e comece a receber, aí no que você está sentado, a presença, a unção, do Espírito Santo, de Deus, que já opera, aqui, neste lugar, adeus, valeu os crentes que recebem, valeu os crentes que adoram, olha aí, eu já vejo o Espírito trabalhar, amém, eu vou deixar você adorar, se você vai das estranhas, comece a falar, se você ainda não fala, nessa noite, peça, o batismo, porque ele está, aqui, no que você está fazendo, em prato, meu amor, Cadê os crentes que estão recebendo esta palavra? Cadê? Aleluias Eu vejo uma coisa tremenda, aleluia Eu vejo aqui, pastor Jovens que vão começar a se prontificar, pastor Vamos falar mais, pastor Pastor, vamos consagrar nossa vida Pra vir mais gente pra igreja Isso aqui, pastor É o Espírito de Deus que está me dizendo Jovens vão me procurar e me dizer, pastor Vamos levantar um propósito Pra Deus trazer mais jovens, mulheres e mulheres A essa igreja A essa é a palavra de Deus A essa é a palavra de Deus Fica de dentro, amigo, por favor, no nome de Jesus Você não é mais o mesmo Você agora é propriedade do céu Eu quero saber nesta noite onde estamos três Que receberá o que deu nesta noite pra começar a ser a mão de Deus Eu te convido aqui nesta noite a receber uma oração diferente Você que quer se tornar amigo de Deus Não é por causa da minha oração Mas nesta noite eu vou ministrar sobre a tua vida algo diferenciado nesta noite Que receberá o que deu nesta noite a receber uma oração diferente Se puder, seja olhado, seja olhado, seja olhado Se puder, seja olhado, seja olhado, seja olhado Se puder, seja olhado, seja olhado Se puder, seja olhado, seja olhado Não quero deixar você construgido Por a que o sol deve dar uma oração Eita, Jesus Eu só lhe peço uma coisa, não se prenda na presença dos Espíritos. A irmã vai levar o inconsciente. E na menina, vamos ministrar esta oração na sua filha. Eu estou dizendo, José, que vidas aqui nessa noite vão ser impactadas. Aleluia, Jesus. Não é no truco hoje. Não é no fogo hoje. Hoje é só na brisa soar. Já vem gente magna nos olhos falhando. É isso. Já fez. Já fez. Foi o Espírito de Deus. O boy é Deus. O boy é Deus. O Senhor, mais gl flopados. O boy é Deus. O boy é Deus. O boy é Deus. O que é o Senhor? A CIDADE NO BRASIL 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 é o nome de Jesus aleluia 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 glória a Deus louvado seja o nome de Jesus glória a Deus glória a Deus quando se recebem a bênção que Deus nos salva a gente faz a vida aleluia seja o nome de Jesus é o nome de Deus nós estamos grato ao Senhor que é a sua graça que é a sua misericórdia e nós queremos lançar aqui não é vendendo nada para você